Bom dia a todos, hoje teremos a presença de Daniela Alessio, que é representante dos lojas de Mali na Tanzânia, e ela é representante da Flow Connections para o Brasil, e obrigado Dani pela oportunidade, pelo teu tempo para poder passar todos esses tipos importantes que você serve faz pouco tempo nos lojas, né? Sim. E pode seguir, tá? Obrigado e um bom dia para todos. Maravilha, obrigada pela oportunidade de apresentar os lojas de Mali, bom dia a todos, bom dia pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Tanzânia, de uma forma geral, e depois a gente entra em específico, um pouquinho falando de cada loja, tá bom? Então, Tanzânia, que é onde estão os lojas de Mali, então a Tanzânia é um país da África, né? Desse continente aí gigante que a gente tem, ela faz parte, ela é República Unida da Tanzânia, é o nome oficial. A gente tem como línguas oficiais o Suahili, a gente ouve muito ali, principalmente os guias durante o safari falando, mas claro, o inglês é amplamente entendido e falado também, tá? A gente tem como capital Dodoma, capital oficial do país, mas Darissalã, que é a antiga capital, ainda é onde muita coisa acontece, principalmente a parte governamental. A Tanzânia, ela faz fronteira com Uganda, com Quênia, com Moçambique, com Zâmbia, com Congo, com Ruanda, então ali a gente tem uma gama de outros países ao redor, que muitas vezes o cliente acaba até preferindo combinar dois países pelo menos, tá? A gente tem a moeda local, que é o Xelim tanzaniano, mas também aceita-se dólar, também na maioria dos lugares, e a gente está num fuso horário de mais seis horas em relação ao horário de Brasília. Bom, na Tanzânia, então, a Tanzânia, ela é dividida, a gente, eu vou colocar aqui alguns, algumas divisões do que a gente tem na Tanzânia, além da região dos safaris, né? Então, Tanzânia, claro, a gente vai por causa dos safaris, mas a gente sempre acaba passando por uma ou duas das cidades, né? Então, Aruxa e Quilimanjaro, que eu destaquei aqui na parte de cima, que é a cidade de chegada para quem vai fazer safari, né? Então, Aruxa é a cidade onde tem o aeroporto regional, o aeroporto doméstico, e Quilimanjaro é onde está o aeroporto internacional, que normalmente a gente chega. Daria Salã, que é, né, a cidade mais populosa da Tanzânia, uma cidade litorânea, que é também aonde, eventualmente, algum voo pode chegar, e é onde também a gente tem a ligação para Zanzibar, que é uma das ilhas também bastante procuradas aí como extensão. Depois a gente tem a Tanzânia também conhecida pelas suas montanhas e lagos, né? Então, a Tanzânia é onde está o Monte Quilimanjaro, que é o pico mais alto da África, e o Monte Meru, que a gente vê lá de Aruxa, de Quilimanjaro, né? Que também é uma montanha com quase 5 mil metros de altitude, e que também, né, é feito trekking, enfim, é bem impactante o visual também. E também é uma região, um país, né, que a gente tem grandes lagos, como o Lago Vitória, que é o maior lago da África, que ele se estende ali até Ruanda também. E aí, depois, na parte dos safários, então a gente destaca aqui duas imagens dos dois principais parques, né, dos grandes parques que a gente tem na Tanzânia, que seria a cratera de Nogorongoro, na foto do lado esquerdo, que é uma cratera vulcânica de 20 quilômetros de diâmetro, do tamanho da cidade de Recife, mais ou menos, que é onde existem os safários, e o Parque Nacional do Serenguete, que é nomeado Patrimônio da Humanidade, que é onde acontece aí os principais safários que a gente vai falar hoje. E a Isanzibar, que é o arquipélago, né, é um arquipélago de ilhas formado ali na costa da Tanzânia, que também a gente costuma oferecer para as extensões. Bom, como chegar na Tanzânia aqui, principalmente, para a região dos safários, que eu coloco como sugestão, né? Então, a gente, infelizmente, não tem voos diretos partindo do Brasil para a Tanzânia, mas a gente tem conexões que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode sair de São Paulo via Doha com a Catar Airways para o aeroporto de Quilimanjaro. Nessa opção, a gente tem um voo aí de 15 horas até Doha, depois uma conexão com um voo de 5 horas e 40, mais ou menos, até o aeroporto de Quilimanjaro. Na volta, a gente tem um voo maior, porque a gente tem uma escala em Dara e Salã nesse voo, né? Então, o voo, ele é bem longo. Então, para essa opção da Catar, que foi o que eu fiz recentemente, mês passado eu estive nos lojas de Mali, voei de Catar. Então, o que a gente recomenda é que o cliente, para não sentir tanto o peso da viagem, para chegar ou voltar, né? Um pouco mais descansado, de repente, pernoitar em Doha, né? Fazer ali uns dois dias de stop, se ele tiver essa vontade, essa disponibilidade. E também, na volta, vai precisar incluir a pernoite em Aruxa, antes de voltar para pegar o voo internacional, porque ele sai às 9 da manhã. Isso a gente vai falar com mais detalhes mais para frente. E a Ethiopian Airways, que é uma opção também, é uma opção de voo mais curta, porém, tem o detalhe de que precisa ter o pernoite em Addis Abeba, nessa opção, tá? Então, em termos de voo, são voos mais curtos, né? Mas, por outro lado, tem essa pernoite, o que não é de todo ruim, porque aí a pessoa chega já preparada para o safari, né? Com disposição descansada do voo. Então, é uma opção. Muita gente me pergunta sobre África do Sul, né? Via África do Sul. É possível fazer, mas aí a gente tem um voo a mais. Por quê? Porque a gente voa de São Paulo para Johannesburgo, uma média de 7 horas e meia, 8 horas de voo. Depois a gente vai precisar voar de Johannesburgo para Nairobi, no Quênia, um voo de mais ou menos 4 horas. E aí, depois de Nairobi, a gente pega um voo para Kilimanjaro, tá? Então, são três voos aí. Então, acaba não compensando tanto em termos dessa logística e de tempo de deslocamento, tá bom? Bom, como eu falei, né? Tanto na chegada, muitas vezes, como principalmente no retorno, a gente precisa incluir uma noite em Aruxa por conta do horário de saída do voo, tá? Claro que a gente tem uma outra variedade de opções de voos via Europa, por exemplo. Enfim, então tudo vai depender da preferência do cliente, do que ele vai fazer aí num roteiro todo da viagem, tá? Então, a gente tem para as pernoites em Aruxa alguns hotéis muito bons, né? Como o Legendary, o Elewan Aruxa Coflod e o Grand Meliá Aruxa, que são os principais aqui que a gente destaca. Esses são hotéis de luxo, mas também, claro, existem opções para um perfil 4 estrelas, tá? O Nimale, ele tem parceria com a marca Meliá. Então, a gente nos roteiros combinados, a gente vai ter ali, incluindo o Hotel Meliá de Aruxa, tá? Mas, claro, a gente pode também, o seu cliente pode optar por outras opções sem problema nenhum. Bom, e aí, para começar a falar dos lodges em Malha, eu vou passar um vídeo rápido e aí a gente vai conversar sobre cada um deles aqui com mais detalhes, tá bom? Bom, e aí, vamos lá. Bom, então, agora falando do Nimale. Então, Nimale quer dizer riqueza em Suahili, na língua local. É uma empresa familiar, né? Eles têm as propriedades há muitos anos e os lodges foram sendo construídos. E alguns deles, né? Como o Nimale Serengeti, por exemplo, é um lodge relativamente novo, foi finalizado, não tem nenhum ano, tá? Então, são todos novos. E, por ser uma empresa familiar, a gente tem ali uma proximidade muito grande dos proprietários do lodge, o que nos ajuda na questão da personalização, da atenção, né? E da flexibilidade do que a gente pode oferecer ao cliente. Então, o Nimale tem o conceito de safaris para os sentidos, tá? Então, eles sempre, em toda a experiência da estadia, né? Dos safaris e de tudo, né? Da culinária, eles trazem esse conceito de avançar os sentidos através das experiências. E aí, o Nimale também, né? Ele tá sempre preocupado e ativo na causa social. Então, eles trazem as comunidades para próximo, né? Então, tanto na contratação de funcionário, né? Como no auxílio aí das comunidades Maçai. Eles têm uma questão com a conservação, né? A gente utiliza eletricidade com painéis solares. Então, tudo muito sustentável. A gente não utiliza plástico nos lodges. Então, as garrafas de água, por exemplo, são garrafas de vidro personalizadas, né? De água mineral do próprio lodge. Então, a gente tem toda essa consciência ambiental também. Bom, aqui é um mapinha de onde estão localizados os lodges, né? Dentro da Tanzânia, né? Então, eu tô mexendo o meu mouse aqui. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Legal. Bom, então, aqui embaixo... Bom, aqui, né? No canto direito tá a Aruxa, o Parque Nacional de Aruxa. E aí, a gente tem aqui o aeroporto de Aruxa. E aqui, mais pra direita, o aeroporto de Kilimanjaro. Só pra dar referência pra vocês de onde a gente chega quando a gente vai pra Tanzânia fazer safári, né? Então, chegando no aeroporto de Kilimanjaro. E aí, aqui, um pouquinho mais ao sul, a gente tem o Nimale Tarangiri, tá? O Nimale Tarangiri, ele tá vizinho ao Parque Nacional de Tarangiri, tá? Numa reserva privada. A gente vai falar em mais detalhes sobre isso. Mas aí, subindo aqui na próxima bolinha, aqui mais pra cima, a gente tem o Nimale Serengeti, que fica no centro do Serengeti, do Parque Nacional. Tá? Então, a gente tem o Serengeti Central aqui. E lá no norte, na bolinha marronzinha, a gente tem o Nimale Mara, que tá ali quase fronteira com o Quênia, tá? Então, ele tá numa localização super estratégica aqui no norte do Serengeti, mas já quase no Quênia, tá? Então, falando de cada um deles, começando pelo Nimale Tarangiri, que é o lódio lá do sul, mais próximo de Aruxa, de Kilimanjaro. Então, aqui, né, como eu falei, a gente tá numa reserva totalmente privada. É uma reserva exclusiva Nimale, vizinha ao Parque Nacional de Tarangiri, tá? Eu coloquei aqui que a gente tá numa distância de duas horas do Parque Nacional, mas a gente tem um portão de acesso mais próximo ali, que dá uns 15 minutos de distância, tá? Então, a gente tá muito perto do parque. E, como referência, a gente também tá numa distância de mais ou menos 4 horas da cratera de Nogorongoro, onde a gente pode oferecer passeios de dia inteiro também pro cliente, caso ele não queira se hospedar na cratera e queira conhecer. Essa região, onde tá o Nimale Tarangiri, é uma região repleta de baobás. Então, a árvore, né, africana, que a gente não encontra em todas as regiões, então tem muito baobá nessa região. E, claro, né, os animais com uma diversidade grande também, principalmente pássaros, né? Eu estive agora recentemente, eu fui no fim da época de chuvas, então tinha muito pássaro colorido. Então, pra quem faz observação de pássaro, quem se interessa, é um ótimo lugar pra isso. Bom, no lodge, todos os nossos lodges são quentes, na verdade, né, porque eles são tendas. E cada um deles vai ser diferente no estilo das tendas e na estrutura, tá? Mas, claro, todas completas e incríveis. Então, no Nimale Tarangiri, a gente tem atualmente 8 suítes, tá? Todas elas com decks privativos, com vista, e duas delas são voltadas pra famílias, porque elas se conectam, né? Então, são todas as estruturas de tenda. Então, tem as portas que se conectam, então vai ter um lounge entre elas e uma outra tenda. Todas, cada uma com seu banheiro, mas todas interligadas. E as decorações aqui, nesse caso do Nimale Tarangiri, elas são um pouco mais rústicas, né? E com aí detalhes ali dos elementos da região. Então, essas são as fotos que eu mesma tirei nessa visita, né? Então, essa é a tenda. Então, uma tenda ali com toda uma estrutura, mas de lona, né? Então, o conceito dos camps em tendas, a gente sabe que não é pra qualquer cliente. Então, é um cliente que realmente busca uma experiência mais autêntica, né? vivendo essa coisa mais rústica, mas esse rústico chique. E a questão das tendas, o que acontece? A acústica dela é mais sensível, vamos dizer assim, né? Então, pode acontecer dia à noite, por exemplo, a gente ouvir barulhos ali de animais, né? Não tão perto da tenda, claro. Pode estar numa distância bem grande, inclusive. Mas é possível ouvir, por exemplo, um leão rugindo à distância, né? Então, é importante que o cliente saiba disso pra que a gente não tenha problemas, porque muitas pessoas têm medo. Esse, o destaque aqui, eu queria dar pro banheiro, né? Então, o banheiro, a gente vê aqui, é um banheiro como se fosse de um quarto de hotel mesmo. Então, a gente está numa tenda, mas com uma estrutura, né? No banheiro, principalmente, é como se fosse num quarto de hotel. Não deixa nada a desejar, tá bom? Com chuveiro quente, tudo certinho. Bom, os destaques do animal Itaranguiri. Então, além dele estar numa reserva privada, né? Isso é muito importante, porque nos permite uma flexibilidade, uma liberdade maior pra realizar as experiências. Por exemplo, um safári a pé, né? A gente tem uma flexibilidade de fazer um safári à noite, né? No Parque Nacional de Serenguete é possível também, mas a gente precisa pedir autorização, as taxas são maiores e tudo mais. Aqui a gente tem essa liberdade, e o nosso guia neste animal é muito especializado nisso também. Bom, e aqui a gente tem a experiência do safári subterrâneo, do underground safári, que é essa foto da esquerda com os elefantes, onde a gente entra, aqui na foto da direita dá pra ver, então a gente tem esse caminho feito de bambus, que chega ao nível do solo, né? E aí, aqui do lado, né, da frente, a gente tem essas janelas na altura do chão, foi feito uma lagoa artificial ali, pra atrair os animais perto, e eles realmente chegam a pouquíssimos metros de distância de onde a gente tá. Então, a gente acaba fazendo aqui no animal Itaranguiri, safári sem sair do próprio lodge, né? Então, é uma experiência muito bacana. Uma outra coisa do animalio, não só do animal Itaranguiri, mas de todos os animalio, é a aceitação de crianças. Então, a gente aceita crianças de qualquer idade, tá? Para os safários, a gente recomenda que seja a partir de 4, 5 anos, mas a gente também tem a opção, né, caso os pais queiram ter essa experiência com a criança pequena, o carro privativo, tá? Então, vai muito mesmo do bom senso dos pais e do agente orientar o cliente que uma criança muito pequena no safári, ela é permitida nesse caso, sim, mas o aproveitamento não vai ser tão bacana, né? Nem para os pais e nem para a criança, porque acaba, né, sendo mais restritivo, pode a criança não gostar, pode ter medo durante um safári, enfim. Então, é sempre importante orientar o cliente sobre essa coisa da idade para não ter problema ou não viver a experiência como ela deve ser vivida. Aqui mais uma imagem, né, sobre essa experiência. E aqui tem um vídeo que retrata bem, né, a parte do LOD, onde a gente tem isso e toda a estrutura aí do LOD. Esse é um pouquinho aí do que a gente encontra lá no Nimale Taranguiri. Dani, deixa eu só te fazer uma pergunta. Apesar de serem tendas, é um LOD fixo, né? Não é um LOD... Tá. Sim, todos os LODs são fixos, tá? E aqui no Nimale, a gente está construindo, né, já estão em processo de decoração até de outras tendas, tá? Então, a gente vai ter mais de oito suítes aí em breve, né, mas são todos realmente fixos, não se movem, tá? Bom, como a gente chega, então, aqui no Nimale Taranguiri? Normalmente, a gente chega por voo, né, no aeroporto de Kilimanjaro e depois tem um transfer de mais ou menos três horas de estrada, tá? Duas horas e meia a três horas, dependendo da condição da estrada. Mas a gente também pode voar para a pista de pouso de Lake Maniara e depois pegar um transfer de uma hora e meia até o LOD, se o cliente preferir, tá? Lembrando que os aviões para as pistas de pouso são aviões regulares, tem a Coastal Aviation, tem a Auric Air, são as principais, duas principais companhias que fazem esse voo. São voos regulares, mas são voos, aqueles voos Cessna, Caravan, de 12 a 14 lugares, tá? Quando eu fui agora, eu peguei o de 14 lugares da Auric Air, tá? Então, são voos pequenos, então, isso é importante também orientar o cliente. Então, se ele quiser utilizar, né, ele vai chegar numa pista de pouso de terra nesses aviões menores, tá? Mas funciona perfeitamente e é uma boa alternativa aí para diminuir o tempo de deslocamento. Depois a gente vai para o Nimale Serengueche, então, subindo ali para o Parque Nacional, no Serengueche Central. Então, se ela for a gente vai fazer isso com a gente vai fazer isso com a gente. A gente vai fazer isso com a gente. Bom, então, esse é o animale serengete. Então, a gente aqui tem uma estrutura diferente do que a gente tinha lá em Tarangiri, né? Então, principalmente, paisagem. Paisagem já muda aqui. Apesar da gente ter algumas árvores, a gente tem uma planície a se perder de vista, né? Então, a gente tem vistas ali com alcance muito longo desde o Lod. Tanto o Lod, o animale serengete, como o animale mar, que eu vou mostrar depois, eles estão em uma estrutura suspensa, tá? Então, eles estão ali a pelo menos uns 4, 5 metros acima do nível do chão, né? Então, no index suspensos, tanto na parte comum do Lod, como na parte das tendas que vocês vão ver, tá? Então, aqui a área comum. Então, aqui a gente tem um lounge, a gente tem a área do restaurante. Então, sempre tem essa proteção aqui de vidro, né? Para justamente proporcionar uma vista que nada interrompa, né? Então, a gente consegue ver ali, muitas vezes, animais ali à distância lá da parte de cima do Lod. A nossa piscina também, com vista. E aqui, essa foto pequenininha aqui embaixo, é o deck da suíte, da tenda, tá? Então, a gente vai ver aqui na próxima foto a tenda, né? Vista da hora que a gente chega, né? Então, da parte de trás, ela tem essa cara. Então, é uma tenda, mas essa aqui, em especial, ela tem toda uma estrutura de madeira por dentro da lona. Então, nem parece que a gente está numa tenda, tá? Ela tem um estilo um pouco mais moderno do que a gente tinha no Animal Itarangiri, tá? Então, tem uma estrutura bem bacana mesmo. São 12 tendas aqui, né? E todas as tendas, todo o Lod, ele tem vistas, tá? A gente tem também suítes para tendas para famílias. Então, elas são conectadas. São duas tendas como essa aqui da foto de cima, mas elas são conectadas por um deck, né? Como se fosse uma passarela. Aqui é o nosso banheiro, né? Então, o nosso banheiro aqui, no Animal Itarangiri, a gente tem o banheiro com a banheira. Porém, o chuveiro, ele só tem o chuveiro externo. É um chuveiro quente, quente e frio, né? Mas a gente está aqui do lado de fora da tenda, com uma vista. A gente tem ali uma proteção, né? E muita gente tem dúvida, ah, mas não tem problema de alguém passar e ver. Não tem como ninguém passar aqui, porque a gente está elevado. A gente está numa estrutura elevada, tá? E as tendas, elas têm uma certa distância de uma para a outra justamente para garantir essa privacidade. Então, ninguém vê ninguém aqui nesse caso, tá? Bom, então, né? Os principais destaques eu já comentei, então, sobre o chuveiro externo, a localização, as suítes. E aqui a gente tem vida selvagem acontecendo e circulando durante todo o ano, inclusive sendo rota da migração dos guinus, zebras, gazelas, que passam ali, né? Fazendo a migração durante todo o ano. Então, é o Parque Nacional do Serenguete. É uma rota da migração que a gente é possível de observar também. No Serenguete, a migração, ela acontece o ano inteiro, né? Mas ela circula ali pelo Serenguete em meados de junho, fim de junho, até mais ou menos setembro, comecinho de outubro, tá? Então, é claro que ela passa aqui mais ou menos nos primeiros meses, né? E aí a tendência é subir para a parte norte do Serenguete. E aqui como a gente chega, né? No Nimale Serenguete. Então, primeiro a gente pode fazer um trajeto de carro a partir de Aruxa, mas a gente não recomenda porque é um trajeto longo de oito horas, tá? Se a gente está no Nimale Taranguiri, a gente pode fazer por voo, por daqueles voos que eu comentei, né? Que dá um voo de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, tá? Ou se a gente estiver, por exemplo, no Nimale Mara, a gente tem uma distância, né? Ou do Nimale Serenguete para o Nimale Mara que fica ao norte, uma distância de carro de três horas e meia. Porém, a gente faz esse trajeto dentro do Serenguete. Então, se a pessoa combinar o Nimale Serenguete com o Nimale Mara do Norte, é interessante a gente fazer um passeio durante esse trajeto. Então, vai fazendo safári no Serenguete, faz uma parada para um piquenique no Serenguete, até chegar no Nimale Mara. Então, é uma viagem de três horas e meia que acaba nem sendo sentida, porque tem toda a experiência durante o trajeto. Ou ainda, a gente pode voar, né? Então, voando para a pista de pouso de Seroneira. Então, a gente pode sair aí, tanto de Aruxa, como do Nimale Tarangiri, como do Nimale Mara, enfim, e fazer o voo para a pista de pouso de Seroneira, tá bom? Nas fichas técnicas que a gente vai disponibilizar para vocês, a gente tem todos esses tempos, né? E as pistas de pouso, no caso dos voos de acesso, para vocês terem aí como referência. Bom, e aí depois a gente chega no Nimale Mara, no Norte de Serenguete, tá? O Nimale Mara também está elevado, ele é um pouco mais alto ainda que o Nimale Serenguete. Ele tem um visual diferenciado, no sentido de que aqui é uma região que a gente tem muitas rochas, né? Então, o Lodge, ele foi construído sem gerar esse impacto ou quebrar rocha, né? Então, ele está ali envolvido pelas rochas. Então, a gente vê aqui no Lodge, né? E aqui atrás a gente tem um bar também que a gente vai ter como parte da decoração essas rochas naturais do Nimale. E aqui a gente tem também as vistas do Serenguete. E aqui a gente tem muitos elefantes residentes aqui da área do Lodge. Então, daqui de cima, no nosso Lodge, a gente já consegue ver elefantes ali circulando facilmente, tá? Aqui também a gente tem uma proteção de vidro. Então, parece que não tem nada aqui, mas tem uma proteção de vidro, mas também para proporcionar essas vistas constantes da paisagem. Bom, e aqui a gente está a mais ou menos 35 minutos apenas do Rio Mara, que é onde a grande migração, né? dos guinus, zebras e gazelas atravessa para ir para o Quênia, tá? Então, a gente está bem perto da fronteira ali e perto do Rio Mara. Ou seja, a gente consegue ver a grande migração passando pelo Rio Mara aqui em uma curta distância do Lodge, tá? Então, o cliente que quer viajar com foco na grande migração, muitas vezes acha que precisa ir lá para o Quênia, para o Maça e Mara, para ver a migração. E, nesse caso, devido à nossa localização aqui, não é necessário fazer dois países. A gente pode concentrar toda a viagem na Tanzânia, tá? Então, como eu falei, a rota da migração no Serengete tem o seu ápice, né? Nessa região de julho a outubro. Claro que a gente nunca vai garantir que o cliente vai ver a migração. Pode acontecer dela atrasar um pouco ou dela adiantar, né? Mas a probabilidade é muito grande dentro desse período, tá bom? Além dos antílopes, a gente tem aqui nessa região, claro, os elefantes, como eu comentei, além dos leões, leopardos, hienas, né? Guepardos. Então, a gente tem uma gama de animais. E o legal da Tanzânia é que a gente, diferentemente da África do Sul, aqui a gente encontra animais sempre em grandes quantidades juntas. Então, a gente vê sempre manadas de elefantes. Agora, quando eu estive lá, do lado do nosso lode, do Unimalimara, teve um dia que eu estava voltando do safari, e aí a gente se deparou ali com uma manada do ladinho do lode, se alimentando no meio da estrada. Tinha mais ou menos uns 30 elefantes juntos. Então, são sempre grandes quantidades, né? Na África do Sul, a gente vê pouca quantidade junta, né? Uma família pequena sempre, mas aqui é sempre muita abundância. Bom, esse é o loje, então, né? As áreas comuns. Então, a gente tem a piscina com vista, né? Aqui embaixo a gente tem, é onde eu falei aqui nessa escadinha, é o bar. Então, o bar, ele está ali envolvido, né? Na rocha, como se ele estivesse numa caverninha, né? Então, é um estilo diferente dos outros lojes, e muito bacana, muito bonito. A parte das suítes, a gente tem oito suítes de luxo, e duas das suítes, mais duas suítes de lua de mel com piscina privativa, tá? Então, não são todas que possuem só as de lua de mel. Então, essa da foto é uma suíte de lua de mel. A gente vê aqui na foto de cima da direita a piscina aqui do lado da... Não dá pra ver muito bem, mas a piscina do lado da mesinha. E aqui a gente tem uma tenda também com uma estrutura bem bacana, não tão lústica, como a primeira do Taraguiri. E aqui a gente tem, né, elementos de cobre no banheiro, que dá uma elegância, dá um charme e um glamour até maior, tá? E aqui da própria tenda, né, como eu falei, essa região tem bastante elefante ali, residente ali na área do Lodge. Então, da própria tenda de manhã, você abre as portinas e você já consegue ver elefantes ali a uma distância, né, longa, mas a gente consegue avistar elefantes ali do quintal da suíte. E aqui, né, a gente pode fazer isso tratando de lua de mel ou alguma comemoração, a gente pode fazer uma decoração especial aí na banheira ou na suíte, né? E aí eu vou falar mais um pouquinho no final sobre o que mais a gente pode oferecer para o cliente no caso de uma ocasião especial ou outras experiências. Bom, aqui no Nimale Mara, então, a gente tem, né, como eu falei, mais ou menos três horas e meia, quatro horas de transfer, se for a partir do Nimale Serengeti, fazendo safari na roupa, ou a gente pode voar para a pista de pouso de Cogatende, né, que fica a 35 minutos essa pista de pouso do Lod, tá? Então, aí a gente tem voos saindo de Cogatende tanto para a pista de Ceroneira como para Aruxa, né? E esses voos, eles podem ter paradas, né? Então, dependendo de onde você vai, por exemplo, se você vai sair daqui do Nimale Mara e vai para Aruxa, ele vai parar na pista de Ceroneira e depois vai prosseguir para Aruxa. Então, é importante sempre consultar a gente ou consultar o operador que vocês forem fazer, né, consultar a CT operadora para orientar em relação à logística do voo que o cliente vai precisar. Então, aqui um pouquinho mais do Nimale Mara. E aí E aí Obrigado. Ok, agora as atividades do Nimale. Então, além dos safários, claro, né? A gente tem ali dois safários por dia, como são feitos tradicionalmente. Porém, a gente tem uma flexibilidade para isso, né? Então, o Nimale é muito flexível em todas as experiências que ele oferece. Então, se o cliente não quer sair seis da manhã, ele quer sair às oito, tudo bem, é só avisar o ranger, os guias do safari, que eles vão adequar o horário da melhor maneira possível. Claro, se a gente tiver mais hóspedes e o carro for compartilhado, não for um carro privativo, a gente vai fazer da melhor forma para atender todo mundo, de acordo com as preferências. E aí, de outras experiências, a gente também faz, né? Organiza safários a pé, safários noturnos. Almoços, jantares na savana, sundowners, né? Que é aquela decoração especial na savana para um fim de tarde, com bebidas, com petiscos. A gente tem a opção de fazer um café da manhã na savana, com vinho espumante. A gente tem as atividades para as crianças, né? Como o Lodi aceita crianças, a gente consegue oferecer atividades, principalmente no animalitário em Guiri. Temos tratamentos e terapias de spa, que são feitas nas suítes. Então, a gente não tem spa nos camps, tá? A gente faz isso nas suítes. Então, é montado lá a cama de massagem, né? Todos os itens são levados para a suíte e é feito ali no conforto da suíte. É possível proporcionar voos de balão, experiências de jantar maçai, né? Experiência cultural maçai. Então, visitas, vilas culturais, apresentação de dança, que pode ser feita no próprio Lodi. e as visitas de dia inteiro no Lago Maniara e na cratera de Nogorongoro. Então, essas são algumas das experiências que a gente oferece no Nimale. E aí, o legal do Nimale é que a gente tem ali várias ofertas, promoções especiais, tá? Então, combinando camps, a gente concede desconto de 10%, 15%, dependendo do número de noites. Oferta para lua de mel, então, estadia mínima de 5 noites. A noiva tem 50% de desconto na estadia, incluindo um jantar romântico com vinho. Temos a promoção Fique 4 Noites e Pague 3, combinando os lodges. Férias em família. Exceto na alta temporada de junho a outubro, mas durante todo o ano. Criança, cortesia. Criança, eles consideram até 15 anos. Então, se for pelo menos dois adultos, né? Os pais e uma criança de até 15 anos, a criança é cortesia. E desconto em estadias longas. Então, mais de 8 noites aí, a partir de 8 noites, né? Combinando os lodges, a gente também tem desconto de 20%. E, além disso, a gente tem também os pacotes combinados, né? Criados pelo próprio Animale. A CT Operadora já tem acesso a esses programas. Então, a gente tem ali pacote de 5 noites, pacote de 9 noites, 6 noites, até 13 noites. Eu destaquei aqui os 4 principais que a gente está trabalhando, né? Então, são pacotes que têm toda a logística já do Animale, né? Tanto de transfers terrestres como de voos, quando é necessário. Pacotes completos já para oferecer para o cliente. E todos os clientes CT Operadora têm incluído um Bust Dinner na estadia. Nenhuma outra operadora aqui do Brasil oferece esse especial só CT Operadora, tá? Dani, uma pergunta. A Janice Kawasaki, ela está perguntando se o SPA e o passeio de balão, etc., devem ser agendados antes ou pode ser quando eles chegam? Pode ser quando chegam. Principalmente o passeio de balão, porque vai depender de condição climática, né? Então, para evitar ter que remanejar ou ter que cancelar, então, é melhor fazer lá na hora mesmo. Então, são experiências que pode chegar e o hóspede pode pedir para que seja reservado lá. Ok, muito obrigado. De nada. E aí, uma novidade que a gente vai ter para o ano que vem é a Animale House, né? Que vai ser uma casa, uma vila privativa de cinco suítes, que vai acomodar até dez adultos e quatro crianças. Então, vai ser uma ótima opção para uma família grande viajando junto ou um grupo de amigos, né? Então, pequenos grupos para ficar nessa vila que vai ter tudo incluído, né? Então, vai ser muito bacana aí e aí, quando eu tiver mais novidades no começo do ano que vem, eu aviso vocês. Bom, e aí eu não falei o que inclui nas diárias do Animale, né? Então, o Animale inclui, além da estadia, inclui todas as refeições, inclui as bebidas, inclui serviço de lavanderia, tá? Apesar que a nossa lavanderia, ela é bem artesanal, ela é manual, a gente não tem máquinas de lavar porque a gente usa todo a energia solar, né? Então, para não impactar no desperdício dessa energia, a gente tem a lavanderia manual, então, mas está incluído, então, caso necessário, o hóspede pode utilizar esse serviço, incluir, né? As taxas de parque, as experiências, os transfers, né? Então, é realmente um custo-benefício muito bom que a gente tem ali no Animale, considerando a qualidade que a gente tem, as experiências e tudo que está incluído. E é isso, gente! Esse é o Animale. Muito obrigado, Dani. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, para poder perguntar para a Dani, por favor? Pode perguntar, gente. Eu acho que todo mundo está bem informado com o teu conteúdo, mas com certeza as dúvidas vão chegar no momento que comece a ter as solicitações, todo esse tipo de trabalho. Claro, claro. É, e fiquem à vontade, a gente, né? Como eu falei, a gente tem as fichas técnicas, né? Que eu vou compartilhar, te enviar de novo, Dani, para você compartilhar com todo mundo. Sim. A gente tem as informações ali para uma pronta referência, né? Então, mas o que vocês precisarem, também está à disposição. Perfeito. Então, Dani, muito obrigado novamente pelo treinamento, pelas informações dos três resorts do Animale. Três lojas, na verdade, né? Sim, três camps. Em breve, Animais e Mãos. Isso, perfeito, então. Um bom dia para todos e boas vendas e sucesso. Até logo. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.